Bem-vindos ao Diário de Leituras de Outubro, parte 1 de não sei quantas, porque não sei quantas partes vou fazer este mês. O mês passado só fiz duas, posso deixar os links depois para algo que se estiverem interessados em ver. Então, o que é que eu já ando a ler? Porque, supostamente, eu só iria pegar nas minhas leituras de Outubro depois de terminar o My Sister, My Love, da Joyce Carol Oates. Como eu não terminei o livro, nem tenho intenções de o ler o mais rapidamente possível. Aliás, esse é mais um dos livros que eu estou a empurrar para Novembro e Dezembro. Que vai ser um pouco complicado, porque Novembro é mês de ler contos. Ficam já em préviso que o N Histórias vai regressar em Novembro. Talvez um pouco diferente do ano passado, porque eu acho que este ano não quero fazer aquela coisa de vamos ver quem é que lê mais histórias ou mais contos. Não, vamos apenas ler contos. E não sei se quero fazer mais alguma coisa. Tinha pensado tentar inserir banda desenhada, mas... Parece que não faz sentido, por isso não sei. Vou pensar. Antes do final do mês de Outubro, vocês irão saber todos os detalhes sobre o N Histórias de 2020. Bem, mas vamos falar então sobre os livros. Do que é que eu estou a ler agora? Bem, eu já tinha começado o Seer of Seven Waters, Evident Seven Waters, da Juliette Morillier. Bem, pode-se contar que li o quê, dois capítulos? Li o prólogo, capítulo 1. Estou... Estou no capítulo 1? Aliás, sabe que já é no 2. Não, afinal, ainda sou eu no capítulo 1. Eu gostei da outra vez que li este livro, mas vamos ver o que é que eu vou achar desta vez. Eu tenho a ideia que é um livro que demora ainda mais a desenvolver do que outros livros da autora. E talvez tenha sido essa a razão por eu nunca ter lido o terceiro livro. Mas eu não quero que passe deste ano a leitura do último livro. Eu tenho mesmo que ler este em Outubro, porque depois o último livro é durante Novembro e Dezembro. Portanto, mais um livro para Novembro. E então este tem que ser lido agora. Não, é uma questão de eu me dedicar, mas o que me tenho de ser de ler é coisas mais de horror. E por isso mesmo vou passar para os próximos livros. Portanto, dois livros que eu comecei. Ora o... Como é que se chama? Os melhores contos de H.P. Lovecraft. E Psycho, do Robert Blotch. Ora bem, o que é que eu li do livro do Lovecraft? Li apenas a introdução. Que por acaso foi escrita pelo Robert Blotch. Super. Fecha. Ok. E é mesmo, por acaso, é mesmo uma excelente introdução. Não só sobre quem foi H.P. Lovecraft. A maneira como ele não era reconhecido. Ele não foi reconhecido. É mais um daqueles autores que não foi reconhecido em vida. E só muito depois de Mark Bill é que foi reconhecido. Também fiquei a descobrir que o Robert Blotch foi uma espécie de aprendiz do Lovecraft. Ok. A pessoa está sempre a aprender coisas. E eu achei isto muito interessante. Ler este... Mais um pouco sobre o... Este autor, o Lovecraft. Ainda não comecei a ler o primeiro conto. Aqui as marcações é para saber quando é que... Quantas páginas é que faltam lá que vai. Não é que seja esse o grande objetivo. Mas... A escrita do Lovecraft não é propriamente a coisa mais... Simples do mundo. Aliás, é muito da época. E depois os temas que ele aborda em termos de horror também não são... Não é Stephen King. Stephen King é mega acessível. Seja em português, seja em inglês. Sejam as coisas mais estranhas que ele tenha inventado. Portanto, quando mete assim... Aliens e coisas assim do género... É super, super, super acessível. Lovecraft. Mesmo em português. Às vezes não é assim tão acessível. Quanto isso. Mas... E este é daqueles livros que eu demorei... Não me recordo quanto tempo é que eu demorei para terminar o primeiro volume. Talvez 10 anos. Ou comecei, depois parei... Depois, entretanto, terminei o ano passado. Portanto, não sei. Eu sei que fiz um entregue de bastante tempo. Entre começar o primeiro volume e terminar o primeiro volume. E pronto. É isso. A primeira parte, tanto a introdução, está ali... Depois deste ano, comecei aqui. O Psyco. Porque eu, o ano passado, ou há dois anos, não sei. Nos últimos dois anos, eu adquiri muita coisa para a minha biblioteca na área do horror. E quis comprar vários clássicos. Em particular, clássicos que tivessem sido adaptados para o cinema. Alguns, eu já vi os filmes. Há outros que nunca vi os filmes, mas são referenciados em tanta coisa que é impossível não saber. Aliás, ler Psyco e saber logo à partida que há ali uma personagem que está morta. Muda, muda imenso a maneira como a história... Quer dizer, não é que muda a maneira como a história está contada, mas percebe-se logo ali que parte-se de gênio do autor. Não sei se depois irei continuar a ler, porque, entretanto, depois, 20 ou 30 anos depois do primeiro Psyco que eu tenho sido publicado, foram publicados o segundo e o terceiro Lume. E eu não tenho a certeza se vou querer ler ou não. Apesar de eu achar que vai ser interessante. Sequels nem sempre funcionam muito bem. Por isso, vamos ver. Eu até agora estou a gostar. Até agora, não me estou assinada de novo. Foi, li apenas dois capítulos. Ou estou a meio do segundo capítulo. O que é isso? Deixa eu ver. Não, já foi no terceiro capítulo, afinal. Basicamente, o primeiro capítulo, a apresentação do Norman Bates. Que é a sua muito querida mãezinha. E no segundo capítulo, a apresentação da personagem do qual eu não me recordo o nome. Mas é a personagem feminina que grita a nuduz. Pronto. Depois, deveria ver as duas adaptações cinematográficas. Mas iremos pensar nisso mais tarde. Tentei começar este livro porque eu tinha posto este livro. Portanto, o I'm the King of the Castle, da Susan Hill. Porque eu tinha posto este livro na minha TVR para ler este mês. Mas, se tiverem curiosidade, eu penso que li o primeiro capítulo, numa das últimas tags das primeiras impressões que eu fiz. Ou foi logo na primeira? Acho que foi a primeira que fiz. Tem um problema. Que é esta frasezinha que está aqui em baixo. Em que faz uma referência ao... Como é que se chama? O Deus das Moscas. E eu já percebi que vai ter o mesmo tipo de... Crueldade entre crianças. E eu não sei se estou já pronta para partir para outro livro que tenha esse tipo de crueldade. Não é que seja algo que eu tenha dificuldade em ler. Aliás, eu quando estava a ler o Deus das Moscas, li o primeiro conto, o The Corn Maiden, que também tem alguma crueldade entre crianças. Mas é diferente. É diferente. E este... O livro é pequeniníssimo. O livro tem 200 e poucas páginas. É o outro que sofre o mesmo problema das... Estas letrinhas assim minúsculas. Mas eu não sei se quero passar por isto já a seguir. Em particular porque continuo com o My Sister, My Love ali parado. E eu quero ter... Se quero estar a ler dois livros com um sentimento ali de... Como é que eu vou explicar? Existe uma constante pressão sobre o leitor de que algo de muito errado se está a passar por trás daquilo que estás a ler. E há ali um sentimento pesado, claustrofóbico. O que é bom? Isso não... Eu acho que em qualquer dos livros está bem feito. Mas... Eu não tenho a certeza sequer de estar a ler dois livros com esse tipo de sentimento ao mesmo tempo. É demais. É demais. Não preciso de tanta pressão na minha vida. Um bocadinho menos. E a coisa funciona melhor. No entanto, o que é que eu li? Li apenas 10 páginas. Estou no segundo capítulo do livro. Não sei. Talvez valer mais algumas páginas para ter uma ideia do que é que... Se continua, se não continua. Já estou a ler. Já estou a ler. Voltei a pegar neste livro. Li... Depois... 30 páginas hoje. Hoje, dia 2 de outubro. E o que é que... Portanto, estou a ler. Fui buscar o audiobook. Vai-me ajudar porque assim posso dar a fazer outras coisas e estar a ouvir este livro. Tem um defeito o audiobook. A pessoa que faz a leitura do audiobook é extremamente British. E eu, por norma, até não a importava. Mas... Às vezes, é de mesada enrolada. E... Eu normalmente também gosto mais de vozes masculinas do que fazes femininas. E é uma voz feminina. E às vezes, quando fazes vozes masculinas, fica um bocado estridente demais. Que é um contrassenso. Não sei. Vamos continuar a ouvir. E veremos. Este livro são 14 horas. O que é que é? Portanto... Ao final de uma semana ou duas, eu termino o livro. Depende de quanto tempo eu estarei. Eu não estarei a ouvir podcasts. Isto, estarei a ouvir audiobooks. Espero também ainda pegar aqui mais no... The Corn Maiden. Gostava de ler os... Quatro contos que faltam. E acho que era uma boa escolha para este mês. O que é que eu tenho mais para este mês? Ah! Tem ali o Salem's Lot, do Stephen King. Mas eu acho que vou deixar este livro mais para o final do mês. Mas eu acho que vou deixar este livro mais para o final do mês. Vampiros. Mas eu gostava de terminar aqui algumas destas coisas primeiros. E vamos ver como é que corre. Por agora é tudo. E quando estiver mais alguma coisa a reportar, irei fazê-lo. Até ao próximo update. Hoje é dia 4 de outubro e eu já terminei um livro. Ou melhor, eu fui à procura nas minhas estantes de uns livros para levar para o encontro de sábado. Por acaso, os livros que eu vou dar são... É uma trilogia de um autor... Uma trilogia de fantasia. Escrito por um autor luso-descendente. Penso que seja o luso-descendente. Que é os 5 Mocklins. Editado pela Presença. Provavelmente é um livro que já está fora de... É fora da impressão. Porque é um livro já antigo. Eu gostei que eu lembro-me de na altura ter lido. Na altura, sendo que as alturas já foram muitos anos. E é um dos livros que eu vou levar para dar. Porque o encontros tem essa componente de darmos um livro infantil juvenil para uma associação. E eu acho que isso é extremamente interessante. E eu vou aproveitar e vou dar aqueles 3. São livros que eu gostei. Mas acho que está na hora de os passar a quem possa também gostar deles. E quando estava à procura deles encontrei um livro. Que eu não lembrava que tinha. Para o Meio da Rua, da Ana Saldanha. E eu tenho dois livros da Ana Saldanha. Um deles é Uma Questão de Cor. Que é um livro muito bom. Eu também lembro-me de achar que é um livro muito bom. Que aborda a questão de alguém de cor. E a maneira como essa pessoa se sentia no meio onde estava. Não é um livro muito grande. São livros como este. São livros muito fininhos. Mas que levantava algumas questões interessantes. Esse é um livro infantil juvenil. Penso mais que juvenil do que infantil. E eu devo ter visto este livro numa livraria que já não existe. Infelizmente. E comprei. Este. Eu não diria que este livro é infantil juvenil. Acho que é mais apreciado por adultos se calhar do que alguém que seja infantil juvenil. Este livro eu já o li. E para acabar por o ler. Porque reparei que estava... Tinha um marcador. Alguros mesmo no início do livro. E fiquei com curiosidade se tinha lido o livro ou não. Não me lembrava de nada. Portanto, pressuponho que não tinha lido nada. Mas fio desta vez. Portanto, é um livro que estava aqui nas minhas estantes. Sei lá. Desde 2012, 2013. Algo desses anos. Também não tenho ideia de datas. Porque. Ele não me diz. São livros. Tem o preço. Ainda. Ah, e para além de ter o preço. Tem ainda um coisinho para não... Não roubar o livro. Portanto, é um livro que não posso levar qualquer letra. Senão começam as coisas todas a pintar. Bem. Este livro. Eu gostei imenso do livro. Não quer dizer... Para já o livro surpreendeu-me um bocadinho. Este livro é sobre... Sobre a infância. De duas personagens. Duas irmãs. Mas... Não é uma história que vocês estão à espera. Vai falando sobre alguns episódios da vida delas. Colaborando-te com uma fase da vida delas. Fala das pessoas que estão que eram próximas. Do pai. Da mãe. Do Matia. Que é... Pronto. Sui generis. Dos avós. Da vizinha. Da menina Olga. Que era uma costureira. E depois foge. Eu gostei bastante. Este livro fez-me lembrar... Memórias que eu não tenho. Mas fez-me lembrar... O que era a vida do bairro. Ou o que era a vida de uma pequena cidade. Em que... Porque o pai das personagens principais. Ou daquilo que eu pressuponho que são as personagens principais. Eu acho que estas personagens são todas relevantes de alguma maneira. O pai trabalha numa loja de tecidos. Num armazém de tecidos. Que era do seu pai. Acho que era do pai... Olha, eu não sei. Acho que sim. E são pequenos certos. A vida deles. As brincadeiras que elas tinham com os filhos. Os pequenos disparates que elas faziam. As conversas que os pais tinham. E que achavam que elas não estavam a ouvir. Muito, muito giro. Se não gostam de livros que saem... Sem grande rumo. E com finais em aberto. Provavelmente não vão gostar do livro. Porque ele não tem um... A história não vos leva a lado nenhum. É como se fosse... Várias pequenas memórias. Sem nenhum contexto em específico. Mas que eu realmente gostei. Gostei desta... Deste... Ah, e ainda tem um mistério à mistura. Que a pessoa tem que ler um bocadinho entre as linhas. Porque lá está. As medras não têm percepção completa do que é que se está a passar. Nem do segredo. Portanto, acabo-nos a nós, aos adultos, Tentar a ler por entre as linhas o que é que se está a passar. Mas é giríssimo. É um livro que tem, por exemplo, Que tem algumas... Registros da oralidade. Portanto, o facto das pessoas não saberem dizer palavras. Ou aqui uma palavra que eu cheguei ao final sem saber qual era a palavra que eles queriam dizer com aquela palavra. Eles não, a autora. Também há partes em que, supostamente, são as miúdas... Uma das miúdas que está a escrever, porque uma é mais velha que a outra e já está na escola. Que está a escrever algumas coisas e está cheio de erros. E os erros mantiveram-se. Mas é interessante porque aquilo era mesmo suposto ser a miúda a escrever. Às vezes não é muito normal esse tipo de registro. O facto de haver, portanto, todos os miúdos não saberem dizer uma palavra. E então, a palavra está escrita como eles achavam que aquela palavra era dita. Mas não é assim. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante. E que, normalmente, não acontece muitas vezes. Porquê é que eu estou a ler mais? Estou a ler muitos livros ao mesmo tempo. Como é normal. Mas eu desta vez foi... Como tive muito tempo a dizer que Ah, eu tenho que ler o livro da Joyce Carol Oates. Pois. Agora comecei todos os livros e mais algum. Portanto. A visão de Seven Waters. Ainda tenho que fazer a opinião do livro anterior. E a maioria ainda a mim própria. Pensai que o do Robert Blutch. Este vai ser o próximo livro a terminar. Porque... Acho que vai ser. Está a ser muito interessante. O início é tal e qual. Tal e qual. Aquilo que eu sei do filme. Basicamente, os primeiros cinco, seis capítulos é aquilo que vocês já ouviram falar sobre o Psycle. A cena da casa do banho. Tchim, 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 tchim. Só desde que como não tem banda sonora acabo por ser... Não dei ali tanta tensão. Agora está a dar uma parte um bocado aforrecida. Porque deixámos de estar a descobrir quem é o Norman Bate. E estamos a descobrir quem são as pessoas que estão à procura da senhora que foi morta. Essa parte é aforrecida. Eu quero mais Norman Bate. Já avancei mais que qualquer coisa aqui na Serpente do Exegs. Estou a ouvir o audiobook. Hoje não o ouvi, mas... Mais tardar na segunda-feira regresso ao audiobook. Portanto, sábado, não deve acontecer. Domingo também não, mas... Mais tardar na segunda-feira eu volto ao audiobook. Estou também a ler aqui o segundo volume dos melhores contos de H.P. Lovecraft. Não sei porquê que também fizeram o nome do senhor por tenso. Porque... Quem é que lhe chamava? Howard Phillips Lovecraft. Bem, não interessa. Já li dois contos. Vou para o terceiro. O terceiro é a continuação do segundo que eu li. E aparentemente existia um conto anterior a esse que eu não duvida se estava no volume ou não. Ou se eu não li ainda. Ou se ainda não apareceu nestas coleções. E fica com curiosidade. Se calhar devia ir à procura do primeiro volume. Mas ele está tão bem arrumado na fila de trás. Que maldense. E também não percebo. Isto é muito giro. Eu gosto muito destas edições da Saída da Emergência. E estas edições. Estes volumes. Acho que estão muito bem cuidados. Mas depois não me traduzem o título do conto. Portanto, desse que era primeiro do que o segundo. Que eu li. Confuso. Eu sei. O que me leva a crer que se calhar não está traduzido. Concorda? Não concorda? Não interessa. Portanto, só li dois. Vou para o terceiro. E. Chegou um livro novo cá a casa. E provavelmente o penúltimo livro. De 2018. Que é Winter People. De Jennifer McMahon. Marron. Não sei. Tenho que ir a ouvir o nome da senhora no dia destes. É um livro de terror. E eu comprei. Eu porque a Jane Campbell vai fazer uma leitura de outono. Um clube de leitura de outono. Para as pessoas que a seguem que subartam no Patreon. E este foi o livro que ganhou. Felizmente. Porque era aquilo que eu estava interessada em ler. E como ele estava super baratinho. Relativamente baratinho. No book depository. Eu li. Eu li. Eu comprei. Ainda não li. Obviamente estou a ler. E parece-me ser muito interessante. Porque isto passa-se nos Estados Unidos. Em Vermont. Nós temos uma ação que começa no início do século XX. em que alguém é encontrado morto. Alguns meses depois da morte da sua filha. E no presente existe uma personagem que vive com a sua mãe e a irmã mais nova. A irmã mais nova insiste para elas viverem off the grid. Ou seja, não estarem ligadas à água municipal. À eletricidade. Esse tipo de coisas. E um dia essa irmã mais nova desaparece. E a irmã mais velha quando anda à procura de pistas sobre onde anda a irmã descobre o diário daquela senhora que desapareceu ou que desapareceu não, que morreu em 1908. e eu já comecei a ler não li grande coisa, ainda só li 12 páginas mas o ambiente está tão bom. Muito bom. E eu vi reviews de antes de comprar o livro já tinha visto reviews sobre este livro no Goodreads e eram boas. E de pessoas que costumam ler ou for. Que eu sigo algumas. Portanto, fiquei super curiosa. Ainda não conhecia esta autora mas aparentemente a senhora acho que escreve vários livros deste género. Portanto, parece-me interessante. Portanto, são 2, 3, 4, 5 5 livros que eu estou a ler. Também quero começar a ler o Salem's Lot do Stephen King mas não há de ser já. Quero terminar primeiro aqui o o o o o Psycho e Juliette Morelia que também já tinha terminado. O Joyce Carol Oates I Ficou em Standby especialmente aquele o My Sister My Love I Ficou em Standby o The Corn Maiden que é de contos da Joyce Carol Oates esse. Gostava de continuar este mês apesar de novembro é que é o mês dos contos mas isso não interessa. E o que é que eu quero ler mais? Ah, quando terminar a Serpent to Access vou depois partir para As Great Expectations do Charles Dickens porque é um livro vitoriano e porque já está na altura de terminar ou pelo menos de ler a segunda parte e depois fazer mais um anos não sei quanto tempo mas é um livro que eu quero ler até o final do ano portanto já está na altura mas depois de ler aquele. Eu estou a pensar a fazer um vídeo não quero dizer que seja um vídeo muito informativo porque eu não conheço os livros a fundo porque não os li mas eu gostava de mostrar-vos os livros da época vitoriana que eu tenho nas minhas estantes e porque é que eu acho que eles vão ser leituras interessantes. Acham que isto seria um vídeo interessante? Acham que não? Digam-me nos comentários. Eu acho que não vou adiantar mais nada que entretanto vou editar este diário de leituras e responder aos vossos comentários porque isto tem sido um bocadinho difícil de responder a comentários disto quando a rotina é mudada a habitação a novas rotinas é muito difícil eu não achava que era tão adversa a mudança mas afinal até sou e tem sido difícil conciliar tudo todas as novidades da minha vida que não há nada de especial mas não deixam de ser novidades para mim e até mesmo as leituras não tenho feito tantas como gostaria ou como estou habituada aliás quer dizer um mês em que um dos meses em que li mais li tipo 14 livros o mês passado li 7 não quer dizer que 7 seja ai é pouco não não por isso foram livros muito bons que é mais importante do que a quantidade qualidade do que a quantidade mas eu acho que tenho andado a ver youtube ou mais a comentar de menos no youtube porque eu ando a ver os vossos vídeos todos do pessoal que faz vídeos mas comentar eu tenho fases em que introvertida em mim sai para fora que é um bocado não isso não faz muito sentido mas pronto introvertida em mim sai para fora e pronto e fecha-se e não diz nada e é uma chata mas pronto um dia de cada vez não é assim tão dramático mas pronto eu tenho assim um humor um bocado estranho por esta semana é tudo primeira semana de outubro amanhã é feriado dia 5 e provavelmente é o dia que eu vou publicar este vídeo sábado leria e depois irei fazer um update ou gravar alguma coisa em leria e depois vocês logo irão ver não vou prometer que vou fazer vlog porque não faço a mínima ideia como é que vai ser o dia mas logo veremos e logo vocês verão alguma coisa e porque é que não cabe o vídeo também não sei até ao próximo vídeo e aí Tchau.